Gente, olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma receita desenvolvida para o canal pra dar mais uma ideia de como não desperdiçar o soro do leite. Quem faz queijo sabe que vai bastante soro rala abaixo, se não tiver o que fazer com ele. E eu tenho uma playlist aqui no canal dando várias ideias de como aproveitar o soro. E essa receita aqui é a mais nova ideia de aproveitar. Se aproveita muito em pães em geral, mas essa receita aqui foi desenvolvida para o canal pelo Johannes Ross, que é um amigo meu e do Pederneiras. Quem não conhece o Johannes, ele é um padeiro inacreditável. Ele cria coisas maravilhosas, ele representa o Brasil em competições de panificação internacionais. E isso aqui é a criação dele. Eu falei, Johannes, pensa em algum pão pra aproveitar o soro do leite. E o Johannes, genial como ele sempre é, em vez de pensar em um pão, ele pensou em dois. Então essa aqui é a primeira receita, é a receita do pão colonial, que é aquele pão, olha gente, que coisa maravilhosa. Só que com o soro do leite. E na semana que vem vai entrar no ar uma outra receita de um pão doce, que é uma cuca alemã também feita com soro do leite. Depois do vídeo, quando eu for mostrar o pão, eu vou contar um pouquinho mais sobre o Johannes, que tem uma história super legal. Mas fica aí com a receita e depois eu vou mostrar como ficou. Então vamos aos ingredientes. 1 kg de farinha, 30 gramas de fermento fresco, aquele fermento pra pão, 80 gramas de açúcar, 15 gramas de sal, 60 gramas de manteiga, 3 ovos e 400 ml de soro morno. Agora é muito simples, é só misturar os ingredientes. Quando a gente faz pão, geralmente a gente mistura primeiro o fermento com o açúcar. Vou despedaçar um pouquinho mais do que precisa. Eu vou despedaçar ele aqui. Deve fazer muito mal, mas eu amo comer esse fermento. Ele é tão ruim que é bom. Eu amo. Mas aí... Hum, delícia. A gente dá uma amassadinha aqui no açúcar. E olha que engraçado. Ele começa a derreter. Então a gente faz essa pastinha. E colocamos todos os outros ingredientes. Menos a farinha, que a farinha a gente coloca aos poucos até dar o ponto. Agora a gente mexe. E vamos pôr a farinha. A gente pode começar já colocando mais da metade até do que for usar. E depois a gente vai acertando o ponto. E misturando tudo isso aqui pra incorporar bem todos esses ingredientes. Tira mel, tira tudo. E mão na massa. Eu acho lindo quem faz aquele vulcão de farinha e bota os ingredientes dentro e vai mexendo. Mas como sou eu que vou ter que limpar depois? Eu prefiro colocar aqui nessa tigelona mesmo. Eu tenho máquina de lavar louça, então também ajuda bastante. Agora que a bagunça já tá mais moderada, controlada, agora sim eu ponho na bancada. Coloca sempre um pouquinho de farinha pra não grudar. Inventou, vamos pra cá. E aí você sova por pelo menos uns 5 minutos. Se você tiver no pique, sova por uns 10. O esquema é a massa ficar nesse ponto elástico, bonito, que é o que vai garantir que ela fique macia. Eu já sovei por uns 10 aqui. E agora a gente vai dividir esse pão. A gente vai modelar ele, na verdade. Eu acho que é um filão bem grande. Fica bem bonito se fizer um único. Mas eu vou dividir, porque eu vou presentear o pessoal também. Então eu vou dividir, eu vou fazer dois maiores e um menor. Vamos lá. e vou abrir essa bola. Nas palavras do Johannes, abre como se fosse um disco de pizza, só que em vez de ser redondão, a gente vai fazer ele um ovalão. Olha que massa linda, ficou uma consistência ótima. estica, não quebra. Então tá essa coisa meio oval, enrola igual um rocambole. E põe em uma assadeira, untada também com farinha. Ele vai crescer bem, então eu acho que vai ter que ficar um por assadeira. E aí você repete o processo nos outros dois. E deixa coberto com um pano enquanto ele cresce. Pode levar umas duas horas até ele meio que dobrar de tamanho. Duas horas depois, olha que enormes. Tamanho da mesma pra comparar. Ficou lindo. Agora eu pré-aqueci o forno e vou colocar pra assar. assados os pães. Não demorou muito, em meia hora eles ficaram assados lindo e maravilhosos, super dourados. Rendeu um quilo e meio de pão essa receita. Deram três pães, mas um eu já pedi pro Chico levar pro nosso vizinho. Deu um outro igual desse tamanho. Mas olha só, gente, que coisa maravilhosa. Eu não vejo a hora de abrir e experimentar e é o que eu vou fazer agora. Quem tá acostumado com pão de fermentação natural ele é diferente, porque o pão de fermentação natural ele tem a casquinha mais crocante e o sabor dele é mais azedinho. É uma delícia, mas isso aqui é uma variação, não tem nada, é feito com outro tipo de fermento, então quem tá nessa pira de fermentação natural vamos variar também um pouquinho porque esse aqui é bem gostoso. Porque eu sei que tem bastante gente que segue o canal que faz pão também. Enquanto eu corto aqui eu quero contar do Yohannes. O Yohannes ele entrou na nossa vida com o Pederneiras que eu já falei num outro vídeo é o Edson Veiga, meu marido, ele era repórter do Estadão quando a gente morava no Brasil e um pouquinho antes da gente mudar o Edson entrevistou o Yohannes numa matéria sobre pães e a amizade foi instantânea. Eu lembro dele chegando em casa contando nossa, com um cara super legal que faz pão assim assado. A gente se mudou do Brasil e numa viagem eu conheci também o Yohannes e virou assim uma amizade que parece que a gente se conhece há muito tempo. Ele é um cara muito legal e ele é sempre disposto a falar sobre pão, dar ideia, tirar dúvida. Ele é o meu saque 24 horas quando eu faço pão. É um cara incrível. Super cheio de novas ideias. Então, Yohannes, muito obrigada por ter desenvolvido este pão para o canal. E obrigada também a Puratos que é a empresa onde o Yohannes trabalha. O Yohannes é gerente do Inspiration Center que é meio que um departamento de pesquisa e desenvolvimento da Puratos. Então, obrigada a Puratos também. A Puratos para quem não conhece é uma empresa que faz, que fornece insumos e ingredientes para a padaria. Então, com certeza você já comeu alguma coisa da Puratos. Pão, ele fornece a massa do pão, ingredientes para bolo e tudo mais. Então, obrigada a Puratos por ter emprestado o Yohannes para criar o cérebro do Yohannes para criar essa receita aqui para a gente. Então, lembrando que essa aqui é a primeira receita de duas. E aí, a gente se tornou amigos. O Yohannes já veio aqui em casa com a Ligia, a mulher dele, que também é um amor de pessoa. A família toda veio aqui, pessoal incrível. Então, eu fico muito feliz de ter uma receita do Yohannes, duas receitas do Yohannes aqui no canal. Estão cortando aqui o pão. Yohannes já me ensinou a avaliar o pão. Ele é um pão bem macio. Ele é bem diferente do sourdough, do de massa madre. Não é demérito nenhum nem outro, mas assim, é realmente um pão mais diferente de quem está acostumado com essa pira aí do sourdough. Ele é um miolo branco, amareladinho, porque vai ovo na receita. Não vai farinha integral, então só vai farinha branca. Um cheirinho delicioso, assim, cheiro daquele pão que pede manteiga, sabe? Ele está morninho ainda, mas em vez de manteiga, onde está? Eu vou passar, passa aí, tá vendo, por favor? Uma ricota que eu fiz hoje também. Tem receita no canal de ricota. Também tem receita de manteiga no canal. Mas como eu estou aqui com a ricota aqui, vai ser nela que eu vou comer o meu pão. Mas primeiro eu vou comer um pedaço sem nada para sentir só o sabor do pão mesmo. Vamos lá. Gente, parece uma nuvem. Super levinho, super levinho. gente, que delícia. Ele é levemente atocicado, não é um pão doce, nada disso, mas é que eu acho que eu estou tão acostumada recentemente com o pão de fermentação natural, porque ele é mais azedinho, que é uma coisa diferente assim na boca. Então, bom, agora com a ricota. Tem uma novidade recente no canal, que agora o Com a Facca e o Queijo na Mão faz parte dos clubes de canais do YouTube. Isso quer dizer que se você quiser tornar um apoiador do canal, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro que você vai ter acesso às informações que você precisa e se você se tornar um membro, você vai ter acesso a benefícios exclusivos daqui do canal. Mas se você não quiser ser um membro, não puder ser um membro, tem muitas outras formas de apoiar o canal. Não se esqueça, a gente tem uma conta no Instagram, arroba faca.queijo, mas não se esqueça também de dar o seu joinha aqui nesse vídeo se você ainda não segue o canal, segue que isso ajuda a gente pra caramba. E se você fizer essa receita, conta aqui. Ah, e comenta aqui embaixo, valeu, Johannes, porque essa receita aqui é muito boa. E semana que vem tem uma que também é maravilhosa. Um beijo, um queijo e um pão. Tchau.